Oi, oi! No vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês, antes e depois, transformações de vários banheiros que foram feitos aqui pelo escritório. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se você não me segue, já segue lá pra vocês poderem participar, perguntando o que vocês gostariam de ver, que vídeo que vocês gostam. E aí, vocês falaram que adoram ver antes e depois, então eu já trouxe logo um compilado de antes e depois pra vocês. Vão ser cinco banheiros, a gente já começado a transformação mais simples até a mais elaborada. Então vê o vídeo até o fim, tá bom? Vou começar com vocês com um banheiro bem simples, ele é um banheiro DMRV, naquele tamanho padrão dele, sabe? Que é 1,20 por 2, se eu não me engano. E esse banheiro, ele já vem com a bancadinha preta. Esses novos apartamentos que eles estão entregando, ele já vem com essa bancada preta, vocês vão ver a imagem aí de como que ele vem. Ele já vem azulejadozinho branco e uma bancada preta. Então o que a gente fez? Foi o mais simples e mais básico possível. A gente colocou um gabinete embaixo da bancada, que vocês estão vendo aí, tá? Um gabinetezinho simples, que é uma porta basculante. E do ladinho e em cima, um espelho liso, colado no revestimento mesmo. E em cima, ali do lado, umas prateleirinhas que vocês encontram lá na Tokstok, no site deles vende. É bem baratinha. Na verdade, ela chama prateleira para livros. Então a gente comprou essas prateleiras que vocês veem aí, cabe perfume, já dá pra deixar uma decoraçãozinha, já dá pra desocupar esse espaço de bancada. E aí fica super prático e é super baratinho essas prateleiras. Então é uma transformação rápida, pra quem não quer gastar muito, às vezes o apartamento é alugado. Então essa é uma solução de você não fazer um móvel planejado e já livrar um pouquinho a tua bancada. Nossa segunda transformação de banheiro é um banheiro social, que ele também é usado como lavabo. Ele é um banheiro porque ele tem chuveiro, mas ele fica na parte mais socialzinha ali da casa, né? E eles não usam como banheiro, usam como lavabo. E eles queriam, não queriam trocar os revestimentos todos, não queriam. Queriam fazer só um charme, deixar ele mais moderno, deixar ele mais bonitinho. Então o que a gente fez? No fundo do banheiro, a gente trocou o revestimento do fundo do banheiro. Vocês vão ver aí na imagem que ele era um banheiro todo bege, tá? Que tinha um espelhozinho comum e uma bancada. A bancada também a gente não mexeu, tá? E uma bancada bem simples. O que a gente fez? No fundo do box, a gente trocou esse revestimento pra trazer uma cor pra esse banheiro. Na hora que abria a porta, já tem uma cor ali super viva, super bonita. Então vocês vão ver a imagem do depois aí, né? Tem esse fundo que é bem bonito. A gente colocou um espelho redondo pra fazer um charme e uma prateleira. Que ali a gente consegue colocar um difusorzinho pra cheiro, uma plantinha. Então já deu aquele charme, já ficou super diferente. Aquele impacto, né? Da entrada de você abrir a porta e ver um banheiro mais colorido, mais vivo. Só com essas duas alterações. O box, ele se manteve o mesmo. A bancada, a gente manteve a mesma. E já ficou super diferente esse banheiro. O que vocês acharam? Esse próximo banheiro é uma suíte. Ele era o banheiro da suíte. Ele também era da mesma casa desse banheiro social. E ele tinha a mesma padronagem, né? Os azulejos bem begezinho. A bancadinha também é bem parecida com o banheiro anterior. Só que ali eles já precisavam de armário. Eles queriam investir um pouquinho mais. Então o que a gente fez? A gente fez um armário em cima da bancada. A bancada a gente não alterou, a bancada continuou a mesma. A gente fez um armário com a iluminação embutida pra trazer uma luz mais aconchegante pra esse banheiro. Principalmente assim, de noite, tomar aquele banho relaxante. Então tem essa luz bem aconchegante nesse banheiro. Com as portinhas de espelho. O que facilita muito. Pra quem tem banheiro pequeno, esse tipo de móvel é ótimo. E aí, lá no fundo, no nicho. A gente fez um nicho. Que é o nicho de porcelanato. É a coisa mais linda. E como vocês podem estar vendo aí, tem uma... A gente trocou o revestimento, né? A gente colocou o revestimento que é a coisa mais linda. Combinou muito bem. A gente tomou esse cuidado de pegar o mesmo tom dos revestimentos que a gente não ia alterar. A gente só alterou também o revestimento do fundo do box. E ficou tudo muito harmonioso. Então a gente trabalhou com as cores que já existiam. Trazendo essa harmonia com as cores novas. Esse próximo banheiro, ele já é um pouquinho mais elaborado. Ele é um banheiro de uma suíte. Vocês vão ver a imagem do antes. Ele veio só com a bancada. Ele não veio com o revestimento na parte de cima, se eu não me engano. E aí vocês estão observando, né? Ele era um banheiro bem cru. Terminaram a obra, meu cliente pegou a casa. E aí foi nesse banheiro bem cruzinho que a gente trabalhou em cima. Então o que a gente fez? Ele queria muito armário. E ele queria armário com detalhes diferentes. A gente conseguiu fazer uns detalhes bem legais dos puxadores cavas. Que a gente está acostumada a colocar. Só que dentro do puxador cava, fazer um acabamento dourado. E ficou a coisa mais linda. Ficou bem chamativo. Em cima, a gente já fez nichos nas laterais. E o espelho no meio, né? Fechando o armário. Então na hora que abre, tem o armário ali. Ficou bastante espaço para guardar as coisas. E os nichos que a gente consegue decorar. Vocês vão ver. Esse daí a gente tem vídeo. Então vocês vão ver aí o videozinho com os detalhes. O nosso próximo banheiro e último é o nosso lavabo. Gente, esse banheiro eu deixei por último. Porque ele foi uma transformação de completamente o ambiente. A gente transformou inteiro o ambiente. Quando a gente precisa fazer esse tipo de intervenção, né? Eu acho muito legal que o ambiente ficou completamente diferente. Vocês vão ver a foto do antes aí. Ele já tinha uma bancada bege. Só que era uma bancada simples. Ela não tinha aquela prateleira que chega até o final. Tinha revestimento só na metade das paredes. Vocês podem ver que embaixo ali tem revestido. Em cima é só... é liso, né? Porque é um lavabozinho. E aí meu cliente falou. Não, eu quero que fique um lavabo bem chamativo. Que abra a porta, dê impacte, né? Quem chegar em casa, visita, vai abrir ali e vai falar. Meu Deus, e esse lavabo? E foi isso que a gente fez. A gente manteve o revestimento embaixo. Essa bancada que era simples. A gente transformou ela. Só complementou a pedra. Para colocar uma prateleirinha até lá o final. Para dar um acabamento. Na parte de cima da bancada, a gente fez um espelho. Que ele tem um acabamento sextavadozinho, né? Ele também tem luz e iluminação atrás do espelho. Então ele vem um pouquinho para frente. Para a gente conseguir passar essa fita de LED atrás. E do lado do espelho, a gente tem um ripado. Que o fundo é preto. Então ele ficou a coisa mais linda. A gente tem o fundo preto com ripado amadeirado em cima. Então ele dá bastante destaque aí. Como vocês podem ter visto no Antes e Depois. E a gente fez também todo o envelopamento desse banheiro. A gente transformou essa parte que não tinha, né? Azulejo. A gente fez todo com papel de parede. Um papel de parede mais escuro. Um papel de parede mais pesado. Porque era justamente isso que o meu cliente queria impactar na hora de entrar no banheiro. Então ele ficou um papel de parede bem bonito. Bem pesado. Ele ficou completamente diferente do que era. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses banheiros vocês mais gostaram? Qual combina mais com o estilo de vocês? E se vocês querem mais detalhes de algum deles. Que a gente pode trazer um vídeo completinho em cada detalhe. Quis trazer um vídeo bem rapidinho. Dessas imagens de Antes e Depois pra vocês verem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui pra mim. Já se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum Antes e Depois. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho